Chico Balanceado, merengue de banana, gato de botas e manezinho Araújo. Conhece essa receita? Eu conhecia só como Chico Balanceado, mas pelo Brasil tem vários nomes diferentes. Mas o que importa é o seguinte, é maravilhosa e você tem que fazer. Vamos agora então para a nossa receita de Chico Balanceado, que é uma sobremesa amada pelo Brasil inteiro, mas que foi originado no sul do Brasil. Uma receita muito simples que você pode super fazer para a sua família toda comer num almoço de Páscoa. Então aqui basicamente a gente precisa fazer três processos. A banana caramelizada, um creme branco e por último um merengue suíço muito fácil. Então a gente começa aqui com as bananas. Eu li algumas receitas de Chico Balanceado, mas eu cheguei em uma receita que eu acho que é mais a minha cara e o que eu faria mesmo. As que eu li você faz primeiro o caramelo, depois coloca a banana por cima na própria travessa, mas o que eu acho que o que acontece é que o caramelo pode endurecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma banana caramelizada com um pouquinho de cachaça, que é muito brasileiro também, e depois a gente só coloca na travessa. E para fazer a banana caramelizada é muito simples. Faz primeiro o seu caramelo, coloca a banana, coloca a cachaça, dá uma flambada e tá pronto. Então para fazer o caramelo é simples. A gente coloca aqui na panela o açúcar, a água, dá uma mexida e deixa ferver. O açúcar ele passa por vários estágios até chegar no caramelo. Agora a banana descascada, a gente vai cortando a kit comprido, para ficar desse jeito e para depois a gente levar para caramelizar. Caramelo ficou pronto, a gente desliga o fogo e já coloca as bananas. Só toma muito cuidado para não se queimar, tá? A cachaça que eu estou pondo aqui, ela não é essencial, mas ela dá um gostinho muito especial, porque ela é muito brasileira. Mas se não quiser, pode colocar suco de laranja, que também fica bem gostoso. E para flambar, você pode fazer no seu fogão mesmo. Dá uma mexidinha que ele vai flambar. Eu estou usando maçarico, porque aqui eu tenho um fogão de indução. Mas a sua casa pode só dar uma mexidinha na frigideira que já vai flambar. Ficou pronto, já coloquei as bananas bonitinhas ali na travessa. O legal é ser uma travessa de vidro, para todo mundo conseguir ver as camadas dessa sobremesa. Agora a gente parte para o creme branco. Para esse creme branco é muito, muito fácil. A gente, em uma panela, vai colocar todos os ingredientes. Que são leite com amido, já dá uma mexidinha para não ficar nem um pouquinho empelotado. O leite condensado e as gemas e mexe até engrossar. Agora eu estou mexendo aqui o creme branco. Demora um pouquinho até ele engrossar, por conta do espessante, que engrossa em uma certa temperatura. Mas continua em fogo baixo, a médio, até ele engrossar. Ficou lindo, brilhante e homogêneo. Já joga quente mesmo nossas bananas caramelizadas e reserva, que agora a gente parte para o merengue suíço. Coloquei aqui, agora a gente parte para o nosso merengue suíço, que é super fácil. A gente precisa aquecer um pouquinho as claras com o açúcar, que pode ser tanto em banho-maria ou na própria panela. Aqueceu, não está sentindo quase mais nenhum grãozinho de açúcar. Coloca no bolo da batedeira e bate bem até o bolo ficar gelado. Agora para a gente testar se ficou bom, eu vou colocar os meus dedos. Se eu não sentir mais nenhum grãozinho de açúcar, que é o que está acontecendo agora, eu já levo para a batedeira e vou bater super bem. Tá pronto! O nosso merengue suíço já coloca na travessa. Se você quiser, agora você pode fazer duas coisas. Para a gente maçaricar ou com maçarico ou vai para o forno por uns 5 minutinhos, até o seu merengue ficar bem douradinho. Agora aqui com a espátula eu vou fazer uns piquinhos bem simples mesmo, mas você pode fazer com a bundinha da colher, tá? Dá uma pressionada de leve e levanta rapidamente. Pelo que eu andei vendo por aí, essa receita tem várias versões. Mais merengue, menos merengue, enfim, acho que cada um que faz dá o seu toque. A conclusão disso é, dá para mudar um pouquinho ali e aqui, mas o importante é juntar esses processos e fazer uma receita deliciosa. Agora a gente leva o Chico Balanceado para a geladeira. Enquanto está na geladeira, se você gostou desse vídeo feito com muito carinho, não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no INHACGNT, ativar esse sininho para não perder nenhum conteúdo. E comenta aqui embaixo se você já conhece o Chico Balanceado, essa sobremesa, ou se no lugar que você mora, Brasil afora, tem um nome diferente. E para finalizar, a gente sabe que Páscoa tem ovo de Páscoa, mas eu acho que é legal a gente inovar um pouquinho no cardápio da nossa Páscoa. Então faz essa sobremesa que eu tenho certeza que ninguém vai negar, porque ela ficou deliciosa. Música Legenda Adriana Zanotto